Bom rapaziada, há muito tempo eu venho trazendo vídeos de skins de CSGO aqui no canal E hoje eu posso ver que realmente eu desenvolvi um método bom pra vocês ganharem skins de CSGO Esse vídeo que eu tô fazendo aqui galera, é pra mostrar pra vocês o meu novo método pra vocês ganharem skins de graça sem depositar Eu quero que vocês assistam esse vídeo até o final pra vocês entenderem o meu raciocínio lógico O que que acontece? Eu peguei algumas skins aqui galera, ó, vou mostrar pra vocês, tá bom? Antes de começar esse vídeo galera, sem pedir muito, pra galera que acompanha CSGO, pra galera que acompanha o DNX Eu tava querendo pedir pra vocês deixarem um like pra confiar no trabalho do DNX Pra ajudar a gente a postar mais vídeos assim pra vocês aqui no canal Tá chegando várias skins no meu inventário, ó, essa aqui, ó, que skins lindas rapaziada Ó, a casinha E vai chegar mais ainda rapaziada, mas você vai falar assim, DN, pra que isso aí que você tá comprando? Isso aqui é pra enviar pra vocês rapaziada, literalmente pra vocês Eu vou deixar o link da minha Twitch aqui na descrição Mas pra que Twitch rapaziada? Agora vocês vão vir comigo aqui no Discord Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente injustos de skins de CSGO Eu vim aqui no Keydrop e abri algumas caixas, gasto de 200 dólares, saí com 262 E ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito Keydrop.com Farm de skins on Todas as skins disponíveis para retiradas, então bora bora Os pontos estão ótimos, várias pessoas estão recebendo as skins em pouco tempo Literalmente, galera, os cara que pegou pra assistir a live, ficou vários tempos assistindo, ganhou rapidão Imagina os subs Os subs, galera, é uma inscrição que você paga pro canal DNXCSGO E por essa recompensa você ganha um farm de 2x Eu vou explicar pra vocês mais pra frente Assim vale muito a pena Realmente, se você for um sub do canal e assistir as lives Mano, você recupera seu dinheiro em 2 dias, 3 dias, tipo isso E aí começa a ganhar mais dinheiro ainda Essa é a pegada do canal Galera, estou aqui na minha Twitch, tá bom? E aqui é o seguinte Eu tô fazendo lives em rerum Inclusive eu tô ao vivo aqui agora, tá bom? No twitch.tv.dnxsgo1 E o que que acontece, galera? A cada 10 minutos assistidos de lives, você ganha 10 pontos Primeiro... Ah, Dane, eu não tenho conta na Twitch Então você cria pra começar, certo? Depois que você fazer isso, mano Se você for um inscrito Um inscrito é o que, Dane? Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês Eu acabei de abrir a live, tá, rapaziada? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Presentear com inscrições Uma inscrição é R$7,90, rapaziada Por R$7,90 você vai ficar um mês farmando aqui 2x Então é algo que vale muito mais a pena, tá bom? E eu como farm 2x pontos Eu já tenho quase 10 mil E aí que eu nem mexo muito aqui, galera Eu já tô quase pegando Pra vocês verem uma Desert Eagle Discipline aqui Porque eu mesmo assisto meu conteúdo Pra avaliar o que tá acontecendo, tá ligado, rapaziada? Mas vocês entenderam o que eu tô falando pra vocês? Só de vocês assistirem as lives Vocês vão ganhando pontos Se você for um inscrito, melhor ainda Que você vai ganhar duas vezes mais pontos, certo? E quando você der sub Além de você ganhar Ser sub Você vai ganhar mais 500 coins De uma vez só assim, ó 500 coins você pode mandar uma mensagem E por aí vai Já ajuda, né, mano? É uma coisa que ajuda Mas a minha intenção é essa, rapaziada O vídeo que eu quero trazer pra vocês hoje É que... Novidade, né? Que muitas pessoas estão conseguindo retirar as skins Aqui eu tô no meu painel da Twitch Você pode vir aqui que o K-Drop É um dos patrocinadores do canal, né? Se você quiser apoiar o cupom do NXSGO Você vai ganhar 50 centavos de bônus E mais 10% de bônus no depósito Só você clicar aqui Você já pode ir Minhas redes sociais E aqui o CESA Seja um sub Tá vendo, rapaziada? Você pode ser um sub aqui Muito fácil Tá bom, galera? Se você ser um... Só de você ser um sub Você ganha ponto em dobro Joga comigo mais fácil Recebe 500 pontos na lojinha Assim que virar sub E entre outros benefícios, tá bom? E o meu trade link pra vocês verem E aqui tem a loja, tá, rapaziada? Você clica na loja E você vem pra aqui Você pode ver as skins que estão disponíveis para o seu resgate Quando você resgatar A gente tem um prazo de 10 dias Pra estar enviando pra sua trade link, certo? E é isso, rapaziada Eu espero que esse vídeo aqui Eu tô fazendo isso aqui, galera É pra ajudar vocês, tá, rapaziada? Esse vídeo aqui tem... Eu tô fazendo aqui Esse método da Twitch Pra tentar ajudar vocês Porque pra quem não sabe O canal do NXSGO Já doa skins de graça Só que desta vez A gente tá fazendo de um jeito diferente Pra tentar ajudar vocês, tá bom? Só de vocês assistirem as lives Vocês vão ganhando pontos Essas lives vão... É rerum, tá, galera? Às vezes eu vou entrar ao vivo Às vezes não Mas até então tá lá, ó Errum do DNX Vocês podem ir lá assistir algum conteúdo E ainda ganhar skins por isso, tá bom, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Caso vocês gostaram Deixa o like aí E se inscreve no canal Valeu, falou E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.